Burritos, tacos, guacamole e cerveja com limão. Esse é o Oaks Burritos, uma rede de restaurantes que está crescendo no Brasil. E agora a gente abriu a oportunidade para você virar o nosso sócio nessa jornada empreendedora. Eu e o Rafa criamos o Oaks 9 anos atrás aqui em Porto Alegre. E a gente só tinha 21 anos. Em 2015 participamos do programa Scale Up da Indela. E em 2017 iniciamos a expansão abrindo o Oaks no Rio de Janeiro. Em 2018 foi a vez de Niterói. Nesse ano de 2019 a gente abriu o Oaks em São Paulo. O que a gente aprendeu nessa caminhada? Que são as pessoas do Oaks que realmente importam. É difícil você chegar num trabalho e falar que você senti prazer em acordar e ir pro trabalho. Aqui eu fico até bravo quando meia hora atrasada. Você sente o amor do Oaks e a visão deles querer você crescer. Eu acredito que daqui vão sair muitas lojas. O Oaks hoje pra mim é a minha primeira escolha, digamos assim, na vida, sabe? A gente bolou um modelo de crescimento. A galera que trabalha no Oaks pode ser dona de sua própria loja. Através de um plano de carreira interno, a pessoa aprende as funções pra tocar o restaurante. Pra que tudo isso aconteça, a gente conta com um time de suporte que administra usando tecnologia e inovação. E nesse time tem gente de diversas áreas. Engenharia de alimentos, engenharia de produção, administração e marketing. Pra investir no Oaks e ter ações da empresa, existem opções para todos os bolsos. Na prática você vai ser sócio do Oaks e tem muito a ganhar com isso. Investir na gente é investir nas pessoas do Oaks. Você vai ter ações de uma empresa jovem no crescente ramo de alimentação do Brasil. Além de ganhar recompensas em nossos restaurantes. Então, agora você pode crescer, expandir e ganhar com o Oaks. O nosso trabalho está só começando!